E fala, manos! Estamos de volta para mais um vídeo de Futebol 2022 Mobile para trazer para vocês o que vem essa semana no game, né, manos? Nós teremos aí algumas coisas que vêm novas, né? Mas será que vai ser legal aí para quem está jogando? Vamos conferir isso agora. Já chega deixando o like, se inscreve no canal se não for inscrito ainda. Não esquece também de me seguir nas redes sociais, arroba JL Esportes é o meu Instagram e também o meu Twitter. Me segue também na página do Face, o link está aqui na descrição. Mas antes de começar o vídeo, eu quero dar um recadinho para você, se liga só. Fala pessoal, vocês já conhecem a Pontual Games, a loja de gift cards e jogos eletrônicos do momento e onde você pode comprar gift cards e gifts também de outras plataformas como Playstation, Xbox, Steam, Nintendo, Netflix e muito mais. Na Pontual Games você também encontra vários jogos para você comprar e se divertir. Tudo na comodidade da sua casa, sem precisar sair de onde você está. Acesse agora a Pontual Games, o link está aqui na descrição, a sua loja de jogos eletrônicos e gift cards. Agora sim galera, vamos nessa, vamos para o vídeo, vamos ver tudo o que vai rolar essa semana no eFootball 2022 Mobile. Bom manos, para começar essa semana todos os eventos irão se renovar, na verdade não todos, mas alguns deles irão se renovar. Como vocês sabem os eventos agora têm uma duração diferente e toda semana a Konami está fazendo uma campanha com um time que é licenciado. Teve a campanha da Roma, essa semana está rolando a Dubai, que vai acabar em 14 horas e provavelmente quando for quinta-feira deve chegar uma campanha com algum outro time, com o Manchester, com o Barcelona, com o Arsenal. E temos o Europa Club Championship, que vai terminar só o domingo e esse lindo e maravilhoso evento starter, que é para quem baixar o jogo, que vai terminar apenas em 50 dias. Então temos aí uma renovação de um, dois eventos apenas. Box de destaques, pessoal. Box de destaques, devem chegar uma nova box de destaques essa semana. Mas que destaques devem vir essa semana, já que os POTW foram relacionados com as seleções, né? Então nós tivemos aqui pouco movimento no futebol europeu para ter destaques, né? Então pouco ou nenhum movimento no futebol europeu, né? Será que vem destaques da semana esta semana? Bom, esses destaques aqui foram legais, foram destaques de seleções, só que o nome trouxer outros destaques de seleções também durante essa próxima semana. É possível que ela faça isso, pois esses destaques aqui também se encerrarão em apenas um dia e 14 horas, né? Porque eu estou gravando esse vídeo aqui, então nesta quinta-feira também, tá? E nesta quinta também chega uma nova box de lendários, né? Para você que tem moeda, né? Chega uma nova box de lendários. Essa semana veio a box do Furlan, Shagiven e Barry. A Konami já divulgou para as próximas semanas quem serão os destaques principais de cada box. Como vocês estão vendo nesta imagem aqui, pessoal, está aí a sequência, né? Furlan, Drogba, Beckenbauer, Maquillele, né, pessoal? Esses são os jogadores aí que devem chegar nas próximas semanas para a gente, né? Com agora uma novidade, né? Que eles estão fazendo aí, estão trazendo um jogador, né? Se for assim, se continuar desse jeito, então será um jogador em destaque de um time e dois jogadores juntos de outro time. Então temos aí o Drogba, que vem essa semana. Sim, o Drogba vai estrear aí no eFootball, tanto com Solos como o Mobile. E quem serão os outros jogadores que vêm? Como a gente viu agora, veio o quê? Vem um jogador de defesa, um jogador de meio e o Furlan para o ataque. Então se o Drogba é de ataque, provavelmente também vem um cara no meio campo e um jogador de defesa, podendo ser até goleiro também. Quem serão, né? Quem poderiam ser os jogadores acompanhando o Drogba? Já que o Drogba é do Chelsea e a gente sabe que ele está sozinho, né? Não está junto com o Peter Cech e Lampard, que vieram na primeira vez. Então quem seriam os jogadores que poderiam acompanhar o Drogba? Bom, tem que ser dois jogadores de algum outro time ou pode ser separado. A Konami não tem ainda, digamos assim, um perfil definido para trazer nessas boxes. Ela não tem um perfil definido. Primeiro começou com a box do Barcelona, três jogadores do Barcelona. E aí depois ela desandou foi tudo. Então a Konami não tem mais lógica, né? Dessa vez não tem nem como a gente adivinhar. O único que está confirmado realmente é o Drogba. Mas podem vir dois jogadores de outro time juntos aí com o Drogba. Quem vocês aí apostam que será? Eu não aposto em ninguém. A Konami é doida. Pode trazer o Campbell e o Vieira. Pode trazer o Achavin e aquele Gilberto Silva. Quem sabe? Vamos ver, né? Então, manos, essa semana é isso que vai rolar. Mudança dos eventos. E o Drogba é a grande novidade dessa semana, né? Então vamos esperar para quinta-feira para ver se a Konami solta mais alguma coisa, tá? Está chegando também a Liga e Futebol no final do mês. A partir dessa próxima semana, dia 27, começa a Liga e Futebol. Eu já tinha falado para vocês sobre isso em, digamos assim, outro vídeo. E a Liga e Futebol vai começar a partir dessa próxima semana. No final de semana aí, né? É o domingo. Na verdade, conta lá como segunda. A partir do dia 27, começa. E a gente vai ter um evento exclusivo para jogar e se classificar. E vai ter muita premiação diferente nesse evento. Na verdade, vai ter eFootball Points, né? Eu, se eu não me engano, é eFootball Points. Vai ter GP também. E aí, manos, a gente vai conseguir se classificar aí. Quem sabe, se você for brabo demais e jogar o Mundial aí valendo uma graninha. E dessa vez, a jogabilidade aí está diferente. Então, se você é bom, já vão participar desse evento, né, mano? Se liga aí que o evento vai começar dia 27. Então, manos, é isso. Essas são as informações que eu queria trazer para vocês. Se você curtiu e gostou, não esqueça de se inscrever. Está aparecendo logo no canal aqui em cima. E do outro lado ali, vídeos anteriores bombando no canal. Conto com vocês para os próximos vídeos e lives. Até a próxima, hein? Valeu demais.